Gente, olha o que acabou de chegar aqui em casa! Ai, que emoção! Ó, comprei um criado mudo novo lá pro quarto e ele acabou de chegar aqui. Ó, ele tá todo desmontado, então o Dan vai ter que montar ele. Ó, ele vem na cor branca. Esse aqui acho que é o fundo das gavetas. E ele é branquinho, gente. Não dá pra mostrar muita coisa aqui agora não? A Mel tá doidinha aqui, né Mel? Então, o Dan vai montar e depois que estiver pronto eu mostro pra vocês. Gente, já ouviram falar que felicidade pobre dura pouco? Pois é, dura muito pouco, né? Bom, como vocês sabem, né, essa questão dessa mesinha de cabeceira, esse criado mudo aqui, gente, já virou uma novela daquelas bem mexicana, né? Porque, vamos lá, primeira vez que eu comprei na internet o móvel, o frete tava muito caro, aí a revendedora, ela cancelou porque a transportadora queria cobrar o valor do frete, um valor que era mais caro que o produto, ok. Super concordo, não ia pagar um frete que era, tipo, mais caro que o valor do produto, né? Ok, ok. Depois disso não fui mais atrás, né? Deixei de lado, falei, não, não quero mais. Aí veio Natal, ano novo, deixei quieto. E agora, com essa pandemia do coronavírus, eu estava na internet, achei um modelo legal e comprei. Ok, chegou hoje, o Danilo recebeu, mas felicidade pobre dura muito pouco, né? E no caso a minha não durou foi a nada. O Danilo abriu aqui a caixa do produto, gente, e tirou todas as peças pra conferir se veio certo. E a gente se deparou que o quê? Que não veio o vidro. O vidro não veio. Na hora eu já falei, ai, quer ver que as casas Bahia não me mandou o vidro? Mas aí o que aconteceu, gente? Na nota fiscal tinha lá dois volumes, né? Então eram duas caixas, né? E o Danilo e o cara da transportadora nem se ligaram, ou seja, veio as peças do móvel em uma caixa e o vidro numa outra caixa separada, né? O que faz total sentido. E aí, gente, o cara só entregou o móvel e foi embora. Ai, a gente entrou na internet, começou a pesquisar o número da transportadora de telefone pra tentar ligar, pra tentar conversar. E nada, ligamos em tudo quanto é lugar que vocês imaginem. Nada, 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 nada. E aí, não conseguimos falar com a transportadora. Eu ligava no 0800 das casas Bahia, gente. Eu não consegui nem falar com o atendente, porque daí chamava um tempão, sabe? Ficava na linha lá um tempão, a ligação caía. Resumindo, o Danilo e eu pegamos o carro e fomos lá na transportadora. Chegando lá na transportadora, conseguimos conversar com o cara lá, né? Explicamos pra ele a situação, ele pegou e falou assim, gente, por causa da pandemia, né? A gente dispensou os motoristas e os motoristas que estão fazendo o serviço aqui pra gente é terceirizado. Eu falei, nossa, que bom. Aí o cara tentou ligar pro motorista, o motorista não atendeu. Resumindo, voltamos pra casa, né? O homem da transportadora passou o telefone dele, disse que no final da tarde o motorista que saiu pra fazer as entregas iria voltar lá e ele iria verificar a peça e se tivesse lá certinho, bonitinho, ele ia mandar entregar amanhã. Ou seja, estão sem o vidro por enquanto, gente. Acha a paciência dessa novela, viu? Mas enfim, é pro vidro chegar amanhã, né? Se tudo der certo, amanhã esse vidro chega em nome de Jesus. Enquanto isso, o Danilo vai fazer o quê? Que o Danilo vai montar o móvel, aí chegando o vidro a gente só coloca o vidro, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amores, terminamos aqui. O Dan acabou de montar o móvel, vou mostrar pra vocês, né? Tô simplesmente apaixonada nele, achei ele bem grandão. Bom, falta o vidro, né, que vai chegar amanhã. Então, tá sem vidro por enquanto, mas o vidro vai aqui em cima. E esse móvel, ele tem três gavetas. A primeira gaveta, ó, tem essas divisórias, que você pode tanto colocar maquiagem, quanto usar como porta-jóia também, sabe? Achei bem legal. Aqui, ó, temos a segunda gaveta, que é uma gaveta maior. Aqui tá soltando, mas é porque o Danilo falta parafusar, ele ainda não parafusou, ele vai parafusar amanhã. Aqui ainda faltam os acabamentos aqui que ele não fez, que ele vai fazer amanhã também, a hora que chegar o vidro. E aqui é a última gaveta, ó, bem espaçosa, bem grandona. Então, esse aqui é o modelo da mesinha de cabeceira. Ai, gente, eu tô apaixonada, mal vejo a hora de chegar o vidro e o Dan terminar de arrumar tudo pra eu colocar lá no quarto e começar a arrumar. Meus amores, já estamos em outro dia, né? Ontem, é, chegou as peças ali da nossa mesinha de cabeceira, que eu mostrei tudo aqui. Então, hoje já é outro dia, né? Já é o dia seguinte. E olha o que eu acabei de chegar aqui, gente. Acabei de chegar o vidro. Ai, esse vidro tão esperado. Então, agora a gente vai terminar de montar o móvel. Meus amores, olha só que lindo! O Dan terminou, gente. Já colocou o vidro aqui, ó. Ai, gente, tô apaixonada. Muito lindo. Ficou lindo, né? Achei que ficou perfeito. E agora, gente, eu vou limpá-lo e vou guardar as coisas e depois eu mostro pra vocês como é que eu vou distribuir aqui. Então, bora lá. Tchau. 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 Gente, eu tô assim, apaixonada. Pelo resultado. Olha que lindo. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui. Bom, aqui em cima, né? A visão ficou assim. Como é esse tampo de vidro, dá pra ver o que tem na primeira gaveta. Então, essa primeira gaveta eu vou ter que manter ela sempre organizada. Aqui em cima tá o abajur. Aqui estão o porta-controles com o controle da TV, do ar e do ventilador. E aqui tem essa florzinha, gente, que eu achei ela um charme. Bom, então vamos lá. Nessa primeira gaveta aqui eu coloquei alguns acessórios. Eu não tenho muitos acessórios, mas aqui eu coloquei alguns, né? Os óculos, relógio. Gente, essas caixinhas, elas estão... Algumas estão vazias. Aqui uma é a caixinha da minha aliança, a outra da minha aliança de noivado. Só essa pretinha que tá com a minha aliança de namoro ainda. Esse aqui é o kitzinho que eu usei no meu casamento de brinco e anel. Né? Os meus óculos, brincos aqui. Então, essa primeira gaveta ficou assim. A segunda gaveta ficou as caixas dos relógios, né? A caixa do meu óculos, esses dois sutiãs de colar e o meu kit de costura, né? Que eu tenho algumas linhas e agulhas. E a minha última gaveta ficou as minhas maquiagens. Tá meio bagunçado, mas depois eu arrumo. Só coloquei aqui só pra guardar mesmo. Então, esse é o móvel que me deu tanta dor de cabeça. Mas aí, gente, olhando pra ele assim, eu falo, valeu a pena. Nossa, ele é super espaçoso e ficou super funcional pra mim também. E aí, o que vocês acharam? Eu confesso pra vocês que como o tampo dele é de vidro, eu tava morrendo de medo, assim, de ficar com o aspecto poluído, sabe? Mas eu achei que ficou muito bonito, gente. Eu gostei muito. Bom, e como vocês sabem, quem me segue no Instagram já sabe que eu dei um spoiler lá, né? E muitas pessoas estavam me perguntando aonde eu comprei, quanto eu paguei. Enfim, gente, eu comprei nas Casas Bahia e o valor dele eu paguei R$199. Então, né, não é publicidade, tá? Até vamos aproveitar aqui. Casas Bahia me patrocina. Eu comprei. Gente, sério, eu amei ele. Gente, pra quem gostou, tá? Eu vou estar deixando aqui nas descrições desse vídeo o link, tá? Pra você estar comprando aí, se você gostou, tá bom? E já vou aproveitar e já vou encerrar esse vídeo por aqui também, meus amores. Muito obrigada por vocês estarem assistindo esse vídeo, tá? Gente, finalmente essa novela acabou. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.